Música Alan Gonçalves é portador da síndrome de Dow e realizou o grande sonho de ser bombeiro por um dia Estamos na escola local onde o Alan estuda e hoje ele vai realizar o grande sonho da vida dele Mas quem pode melhor falar a respeito deste sonho é a mãe dele Ele gosta muito de bombeiro, os carros de bombeiro, quando ele vê passar ele fica faceiro E como ele tem síndrome de Dow ele não sabe falar bombeiro, ele fala mamol, mamol é o bombeiro Então assim, toda vez que passa na rua ele fica, mãe quero um, quero um Fica pedindo um carro de bombeiro e sabe, o sonho dele é ter um carro de bombeiro O garoto de apenas 12 anos estuda na escola Carlos Drummond de Andrade E teve uma grande surpresa quando recebeu a visita do bombeiro Almeida Que o convidou para passear pelas ruas da cidade no caminhão de combate a incêndio Alan também pôde conhecer o local de trabalho do corpo de bombeiros Passear em viaturas, ganhar uma linda camiseta e um certificado de bombeiro honorário Olha, essa história veio até mim através da minha mãe que trabalha na escola Carlos Drummond de Andrade Daí eu me relatar essa história, falei bom, a gente pode fazer alguma coisa por ele Entrei em contato com o comandante Trevisoli, juntamente com o sargento Marcio, que deram o maior apoio E hoje, graças a Deus, a gente pôde participar um pouquinho da vida do Alan Realizando, não sei se realmente é o sonho da vida dele Acho que todo mundo tem sonhos maiores na vida Mas a gente pôde realizar uma parte do sonho da vida dele e participar um pouquinho com ele nesse dia de hoje A visita de Alan no quartel foi emocionante e marcou a todos com a sua presença Com certeza, não há dinheiro no mundo que pague um sorriso que esse garoto deu quando entrou nesse caminhão para dar uma volta Não tem dinheiro no mundo que pague esse sorriso para a gente Os demais bombeiros acompanharam o Alan durante a realização do grande sonho E também se sentiram realizados em poder ter compartilhado esse momento tão especial Poder realizar o sonho dele faz com que nosso trabalho seja mais valorizado Que a gente também comece a se renovar A pensar que as coisas se estão ruins às vezes para a gente Tem pessoas que passam por muito mais dificuldade E isso, ver o sorriso dele hoje Fez com que a gente se sentisse muito melhor do que ontem, com certeza E amanhã a gente tem certeza que vai ser muito mais importante do que hoje também Amigos de Alan que o acompanharam durante a visita Contam que ele é um garoto muito educado e comportado em sala de aula Ele se comporta muito bem A mãe de Alan agradeceu aos bombeiros pela iniciativa É uma mensagem para todos os bombeiros Estes anjos são mercadores de todo o nosso respeito Por muitos eles são chamados de bombeiro Mas eu o chamo de anjo, anjos verdadeiros Essa mensagem eu quero deixar com eles Um feliz Natal e um próspero ano novo a todos eles E que Deus abençoe a todos Esse trabalho brilhante que ele faz para a população de Rolim de Moura e região E que Deus abençoe a todos eles